Bom dia, estou aqui junto com o nosso deputado Adelino, minha vice-prefeita Cassiano, nosso secretário de obra Tonhão. Quero aqui, senhor Adelino, agradecer ao senhor em nome de todos os produtores rurais aqui do nosso município. Aqui todo o tempo, essa ponte, o senhor está vendo aí umas madeiras velhas, todo o tempo deu problema, há muitos e há muitos anos. E hoje, graças a Deus, queria até que o senhor mostrasse aqui a boca desse tubo ármico aqui, viu, Sardelino? Que isso aqui é uma grandeza, né, para poder estar ajudando aí, tirar a nossa escoação, nossos produtos com segurança. Hoje o nosso município, ele virou um berçário do agronegócio e a gente só tem que agradecer aos parlamentares, igual ao senhor, Sardelino, que é um município nosso tão carente, né, pequeno, e é um parlamentar que foca, olhando também, para uma proporção pequena, né, de proporção de voto que hoje eu vejo assim, muitos políticos hoje, é, deixa a desejar. Igual eu estava falando para o senhor ali, a gente hoje só tem uma patrol da época do PAC-2, né, sofremos com grande dificuldade hoje para poder atender as nossas áreas rurais. E eu só tenho que agradecer ao senhor, Sardelino, pelo companheirismo que o senhor vem sempre nos ajudando. Então, Sardelino, eu sempre agradecer a nossa parceria, sempre, é, e agradecer ao prefeito também, que ele sempre acolhe as nossas emendas, diz que somos de um partido diferente, e ele sempre acolhe, vendo assim o bem-estar do povo e o senhor tem essa visão para a gente, né. Então, o momento hoje é só de agradecimento mesmo, e continua sempre nos ajudando, o prefeito Sardelino vai estar por lá e sempre vai nos ajudando. É, só, os nossos produtores ficaram muito satisfeitos com o serviço, porque aqui era uma dificuldade grande para estar passando as máquinas, e hoje está aqui, esse serviço maravilhoso. Então, a gente só tem que agradecer mesmo, tá, de coração. Ah, é só agradecer mesmo, né, Carlos? É, é um tamanho e emoção. E, deputado, a gente fazer uma implantação de um tubo desse é um sonho, sonho da gente que trabalha na obra, na Secretaria de Obras, pelo tamanho da economia, igual o prefeito citou, né, e agradecer ao senhor de coração mesmo, em nome de todo produtor, né, porque esse ano a dificuldade foi muito grande, né, dessa estrada aqui, ela é um eixo, né, prefeito? Ela é um eixo. Ela é um eixo. Então, essa é uma realização de um sonho para nós. Que Deus abençoe o senhor sempre, nessa caminhada do senhor, agradecer de coração, né, por sempre o senhor estar junto com nós, atendendo nossos pedidos. Quero, também é um prazer estar aqui hoje, parabenizar o prefeito, junto com a Cassiana aqui, fazendo um bom trabalho, junto com o secretário, é claro que toda a equipe, o secretário de obras aqui, ele fala porque mora no campo, conhece a realidade, o próprio lesão, o agricultor, a Cassiana aqui, todo mundo conhece a realidade. E eu fui também, sou agricultor, hoje estou político, mas sou agricultor, e a gente sabe o quanto é importante esse apoio que a gente tem trazido para os municípios e como é um prazer, porque a gente sabe o quanto é importante isso. Ele está falando aqui que é uma estrada principal, uma estrada coletora, e tem muita dificuldade todo ano. E agora a madeira está difícil, né, prefeito? Sim. Então agora, com um tubo desse, é definitivo. Parece que são seis da nossa emenda aqui nessa linha, né? Seis bueiros. Então são seis problemas eliminados, definitivamente. Então para nós é uma alegria poder contribuir, não só com a prefeitura, mas principalmente com os agricultores aqui, para continuar o desenvolvimento, continuar arrecadando para o estado de Rondônia, para o município. Então para nós é um prazer. Tem a lama asfáltica também ali, agora que hoje estão vistoriando, o prefeito também esteve comigo lá, a Cassiana, cobrando do DR, já estão fiscalizando para poder entregar. Então a gente está trabalhando tanto na área urbana como na área rural. Então, parabéns, prefeito. Não é fácil ser prefeito nesse momento, com essa situação toda, questão da saúde, mas graças a Deus tem gente que supera isso. Hoje o prefeito também é presidente do consórcio. Consórcio, parabéns pelo trabalho seu. Obrigado. Fazendo uma ação agora entre 15 municípios para poder resolver um problema que era muito grave, que tinha a parceria, as agroindústrias com o município de Erquemes, mas sempre pedindo favor. Agora não. Os 15 municípios vão montar uma estrutura dentro do consórcio e essa estrutura vai atender todas as agroindústrias da região do Vale de Amaria, a região toda, que são 15 municípios. Então parabéns, prefeito, também por essa ação e para mim é um prazer ser parceiro também lá no consórcio, que é o caminho hoje, resolver esses problemas em conjunto. Então, para mim hoje é um prazer estar aqui em Rio Crespo. A Cassiane sempre me cobra e o prefeito também sempre me cobra. E para mim é um prazer poder atender as pessoas que, de fato, fazem a diferença, atendem a comunidade e através deles a gente consegue ajudar a população. Eu que agradeço, Adelino, senhor, referente ao CISAM, né, está lá a sua contribuição também, que é aquela van lá para nós estar fazendo aí o acolhimento do lixo hospitalar, né. O senhor está focado não só nas estradas, na área da saúde também, né. A gente em 2017 foi o primeiro veículo de emendas parlamentares que a gente adquiriu no mandato nosso, né, minha vez.